Uma ofensa seguida de uma pergunta. E de repente, os tiros acompanhados de desesperados pedidos pela própria vida. O áudio foi gravado pela vítima, o vigilante Felipe Santos Ramos, quando ele chegava para trabalhar por volta das seis e meia da noite da última sexta-feira. A outra voz na gravação é do também vigilante Elenilson Oliveira Meireles, com quem Felipe Santos já havia se desentendido várias vezes. Eles já vinham tendo um desentendimento já de algum tempo para cá e na noite de sexta-feira isso parece que chegou ao estupim. Uma discussão acerca de uma cadeira, um motivo insignificante, fútil, e o Elenilson efetou três disparos da vítima em razão disso. As discussões sempre aconteceram de acordo com a vítima. Felipe Santos acabou informando a direção da empresa sobre o que estava acontecendo, mas nada foi feito. Desde então, a situação entre eles se complicou ainda mais e as ameaças se tornaram frequentes. No áudio, Felipe Santos deixa entender que se incomodava e tentava compreender o porquê das perseguições do colega. Já está pegando o meu pé. Desde aquele dia, não deu certo no plantão, não foi mal, não foi de boa. Alguns colegas de trabalho já vieram reclamando, já vinham reclamando em razão desse comportamento do Elenilson, que parece que não era muito amigável. Na delegacia, ele se recusou a falar com a polícia e com a imprensa. De acordo com o delegado que estava no plantão, Elenilson Oliveira já havia entrado em conflito com outros colegas. A gravação feita por Felipe Santos deverá servir como prova no inquérito. Essa gravação vai ser remetida para o delegado plantonista, o delegado responsável pela cidade, e ele vai provavelmente utilizar ela no corpo do inquérito. Qual o procedimento agora? Ele foi autuado por tentativa de homicídio qualificado pelo motivo fútil. Felipe Santos teve que ser operado às pressas e já está fora de perigo.